Abaixei mais aqui. Então a gente para de pensar só no vai e volta e a gente começa a pensar na rítmica da parada. E nisso não só para improvisar, não só para criar frase, mas para criar groove também. Para criar qualquer coisa que você for tocar. Por quê? Tudo está na mente. A gente não consegue tocar nada daquilo que a gente já não tenha ouvido, já não tenha processado e já não tenha reproduzido. Então não tem como você falar assim, pô, eu vou tocar essa parada aqui sem antes ter ouvido. Sem antes ter processado. Então o que a gente precisa fazer? Pensar no que a gente quer tocar. Aí você começa a criar, ó. Aí você faz, você pode fazer mais lento. Ó, só usando. Aí você vai pensando grave e agudo com a sua boca, ó. Eu não estou pensando em nota, galera. Eu estou pensando só rítmica, ó. Aí você pode deixar notas mais longas, ó. Ou seja, você começa a ter várias sacadas. Por quê? Isso daqui está na cabeça, pessoal. Está aqui, ó. Vocês precisam entender que está aqui. O cérebro que vai mandar a informação para o dedo. Se o seu cérebro, enquanto você toca, olha só que sinistro. Enquanto você toca, se você está rígido, tocando assim, ó, duro, sabe? Aquele cara que está com careta tocando assim, ó. E está ali concentradão. O seu cérebro para de começar a trazer coisas novas, ideias novas. Ele começa a ficar aquela coisa. Ele vai focando naquilo que você está fazendo e entra naquele ciclo vicioso. Na hora que você começa a deixar o seu cérebro trabalhar e ele conduzir aquilo que você quer fazer, ele mandar a informação para o seu dedo, você vai fazer coisas absurdas. É igual quando aquele treinamento do metrônomo. Por que eu sempre falo para vocês estudarem com o metrônomo? Com uma velocidade e depois no dia seguinte vocês começarem mais rápido. Porque o seu cérebro condicionou naquilo, naquela velocidade que você estudou no dia. Se o dia seguinte você estudar a mesma velocidade, vai entrar num ciclo. Então você precisa dar estímulo novo. Quando você deixa o seu cérebro tocar, o seu cérebro guiar ali o que você está fazendo, né? Você pensando. Claro, você está pensando na harmonia. Mas você está mais livre, você está sentindo a música. Você está deixando a música conduzir. Você começa a ter ideias novas, pensar por caminhos diferentes. Começa a fazer coisas totalmente diferentes que você não é acostumado a fazer. Entendeu? Então vocês precisam entender isso. Não adianta você falar assim, ai, ser muito racional. Sabe aquele cara que é muito racional? Que fala assim, não, mas a terça é essa, a quinta é essa, a sexta é essa. Cara, se você ficar assim, você vai ficar doido. Porque você não vai conseguir sair do lugar. Você precisa começar a pegar as ferramentas e falar assim, cara, vou ligar agora e vou tocar aqui. Vou curtir. Quando você fala, eu vou curtir. Não sei se vocês já viram esses estudos. Toda vez que você está tocando o seu instrumento, é como se estivesse saindo fogos de artifício na sua mente. No seu cérebro, né? Ele está lá soltando vários fogos de artifício. Ou seja, ele está feliz pra caramba. Então não fique rígido, não fique ali duro tocando. Começa a pensar. E você pensar ritmicamente, você está linkando a sua mente, aquilo que você já ouviu, com aquilo que você está colocando pra fora, que você está expressando. E aí você começa a fazer coisas absurdas, entendeu? E não tem limite de combinações. Vocês viram? Você pode ficar aqui meia hora tocando só dentro da escala de fá e você sempre vai fazer coisas diferentes. Você sempre vai tocar coisas diferentes, tá? Dá até pra fazer groove de reggae com essa formação. Dá pra fazer. Você viu? Até soou, né? Um groovezinho meio que de reggae aqui, né? Manda um salve pra Bahia. Flávio, salve aí pra Bahia. Tamo junto, meu irmão. Galera, que Deus continue abençoando vocês. Tamo junto demais. Quem não deu like, quem ainda dá o like aí? Se inscreve no canal e ajuda a nós. Dá até pra vocês criarem qualquer coisa. Por quê, galera? É isso que vocês têm que entender. É a ligação da sua mente com a sua mão. Você não vai tocar nada assim. Ah, eu quero tocar uma parada difícil aqui. Sei lá. Qualquer coisa que vocês queiram tocar. Vocês vão pegar o baixo e sair tocando. Mas quando você faz esse link, quando você pensa ritmicamente e você para de usar aquele lance de escala que vai e volta, você fica muito mais livre. Aí você começa a mesclar, por exemplo. Aí você fala, eu queria fazer um groove. Ou seja, você vê? Você começa a caminhar e vai começar a fazer o quê? Automaticamente vocês vão estar saltando entre as voltas. Automaticamente vocês vão parar com aquele negócio de ficar tocando igual um robô. E de ficar fazendo vai e volta na escala. Certo? Entenderam até aqui? Vamos para a segunda dica? Essa segunda dica é muito legal também. E ela dá uma paradinha diferente. Dá um tempero diferente. Bora para a segunda dica? Me fala aí. Tem um delay, né, cara? Me fala aí. Vocês estão entendendo de boa? Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam aí. Beleza? Bora para a segunda dica. A segunda dica, pessoal, é o seguinte. E aí, ó, gente. E aí, ó, ó.